eu acho que eu não quero mais viajar não hein eu vou ficar é por aqui olha o mestre cook ó especialmente para você maior churrasqueiro de roraima parece que tem 25 anos de fogo de chão fora usando sem carteira assinada né sim sim isso aqui é especialmente para você é só faltou o lencinho vermelho lá e a guaiaca e a bombacha e é o seguinte é galdério aqui né galdério desde criancinha mas daí é o seguinte ó tu tá aqui tão fazendo churrasco pão de alho contra filé picanha e maminha ai 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 não é fraldinha ali é fraldinha é o entendedor de carne vocês viram aí aí você vai ficar na casa do outro cara da frente agora aí ó entendeu os cara não pode baixar o nível então o próximo cara que te receber tem que ter no mínimo isso aí é então senão vai ficar ruim daí não vai rapaz botou no compromisso o que lá em Manaus já tá no você vendo lá tá opa todos os lugares mas na hora shopping eu porra toda lá né Burger King tudo pago lá então olha ó mas você tem que cortar do vídeo daí não vou cortar será tem que cortar é pode ser tem que cortar aqui nós falamos muita bobagem é tudo mentira né cara não tem nada de carne boa ali tem nada de carne boa mas também a gente não pode ser hipócrita e ficar dizendo ah eu gosto mesmo lá no meio do mato macarão cozido e coisa gosta de sardinha com miojo eu gosto eu dormo mesmo bem quando eu tô na baraca não é ninguém fala isso não é só a gente que não 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 mentimos mas não é tanto né ah vai fala sério bicho comer miojo é legal agora uma carninha desse jeito que tá aí não né velho isso aqui é a vida isso aqui é para passar a dereia ó salame é vida mas piar um churrasco desse daí dormir numa caminha é é mais vida e tomar um banho quente é mais é então tem que enganar aqui E aí 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 Então já que nós são tão escroto que nós esquecemos de falar com nós estava sendo Boa Vista para onde nós ia né E aí E aí E aí Vamos contar agora para vocês essa estrada que vocês viram que é fantástica aí nos vídeos que passamos para chegar até aqui aonde é que a gente veio mesmo a gente tá na fronteira do Brasil com a república da Guiana Guiana inglesa Guiana inglesa? Chega até lá para o estado de terra e aí está a cento e poucos quilômetros de Jorge da capital da república da Guiana Sim que está acontecendo a fronteira E aí como vocês podem ver Portão fechado Portão fechado Portão fechado então de certa forma Perdeu uma viagem não né? Viemos aqui só para ver o portão fechado Para mostrar para vocês que o portão está fechado e bater uma foto né? Mas então essa é a Esse asfalto coisa mais linda que vocês viram essa estrada que até em certo ponto dá parece impressão que está chegando na cordilheira né? Sim E hoje o céu está a coisa mais linda com as nuvens carregadas bem baixa Nuvem para chuva que não é muito comum nessa época aqui né? Mas como o murado está aqui vocês sabem já né? Está trazendo chuva É, muda a áurea do lugar né? Aqui não está sendo diferente Então com essas nuvens baixas dando nos moros ali na cera Deu uma impressão bem bacana assim de estar chegando Deu até um arepio na pele assim Saudade né meu filho? Está com saudade da cordilheira né meu filho? Quem já foi quem já viveu sabe o que é isso né? É e essas montanhas que vocês viram até dá para ver agora para o lado de lá Se você filmar para o lado de lá aqueles picos lá Tem lá atrás aqueles moros lá É ali faz parte da guiana né? Então aí a fronteira tudo Tudo tapera, tudo desértico E a gente dá entrada lá pelo lado lá ó Passa atrás daqueles cones quando é normal né? E daí entra esse portão aqui e vai embora ó É ali tem uma ponte lá na frente eu tenho aqueles postes lá Lá sim É uma ponte né? Uma fronteira aí molhada E aí você saindo da ponte você já entra na mão inglesa Então tem uma espécie de um mundo Muda o mundo ali Isso então você sobe a ponte por um lado E aí você desce a ponte por outro né? Então você sai já na mão inglesa É um sistema bem legal para você mudar de vista ali É bem legal para dar um nó no cérebro do cara Sim Guiana é mão inglesa né? Por isso a gente é guiana inglesa Entendeu? Entendeu? Trocadilho É uma... Antigamente era da Inglaterra né? Hoje não mais por isso que não se chama mais guiana inglesa Hoje se chama república da... Da guiana mesmo Da guiana Mas é uma colonização inglesa Colonização indiana, holandesa E... Esse país tem uma particularidade Que Jorge, então a capital Ela é abaixo do nível do mar Então quando a maré sobe A água entra na cidade Nos canais Aham E aí quando a maré está voltando Está descendo né? Está na vazante E tem umas bombas que vão empurrando essa água de volta Água para fora É, para o mar Então tem essa... Essas particularidades Essas particularidades É, tem alguns locais que tem as barreiras grandes né? Não vai ter faixa de areia né? São as barreiras né? De pedra e tal E aí alguns canais né? Que vão entrando Tá aí ó Interessante para nós ir conhecer e mostrar para vocês De Lambuja Passar a estrada de Linden a Linden De Linden a Linden Daqui para lá Ou de Linden para Linden Para voltar De frente para Jorge Então de Linden para Linden né? E tem que fazer logo Porque há boatos Que vão asfaltar esse trecho aí Por isso que essa estrada que a gente veio Estaria tão boa assim do jeito que está agora A estrada está um tapete aí do lado brasileiro A estrada está pronto para receber aí O transporte que seria enviado para o porto de Georgetown né? Que é porto marítimo aí né? De cargueiro grande Sim Então está aí ó Você também quer uma aventura? Vá logo porque pelo jeito o progresso está chegando aqui na América Progresso devagar e vai chegar Não se aguentou vir aqui sem fazer um fiasco né? Vamos Vocês acham que a gente vai invadir a Guiana a pé? Tem chance até Aí está a fronteira Mas o que a gente veio fazer aqui Rapaz tem um pé de caju carregado aqui ó Dá uma olhada Olha aí Diz que Sabe a história do caju né? Que foi a Olha que coisa mais linda Diz que Deus Deus colocou Me empresta um pouquinho Deus 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 na sua perfeição Conta a história Ele criou todas as frutas com sementes dentro Para que elas pudessem se reproduzir né? Aí veio Veio A parte crítica da história Ah O que que é isso aqui? Caju Caju né? Mas no caju você não botou a semento Daí então Deus botou a semento pro lado de fora Tá aí prontinho Aí ó Que agora serve pra você segurar Pra você chupar o caju É então E tá gostoso isso aí então? Você tá doido Eu tô de barriga cheia A quantidade de água que tem é brincadeira Mas isso aqui geladinho É bom demais hein? Bom Então Vamos experimentar Até porque eu nunca comi o caju Sabia? Ah Primeira vez então Tô te apresentando o caju É então Caju Murate Murate caju Tá apresentado Tá calipal agora que ele tá marrento pra porra É bom uai? Eu já comi coisa parecida Tem água pra caramba hein? E tá doce Então ó Se um dia vocês vierem a Boa Vista Não deixe de vir Até a Guiana E bem no lado da fronteira tem um pé de caju ó Vocês podem aproveitar se tiver a sorte que nós tivemos hein? Ganhamos um amigo Né Bilu? Acho que não é Bilu Não é Bilu Baltazar? Não, tá bom Enfim Olha onde a gente tá indo Ganhamos o dia? Ganhamos o dia Veio os meus contatos aí É Então Você é criativo Pensa alguma coisa É então Ganhamos Ganhamos o dia Achamos que tava 100% fechado Mas tem uma placa aqui Sobrou uma placa Que é a divisa na verdade Que são entre as duas barreiras Que a gente pode pelo menos visitar Pra poder tirar uma foto Até aí tá tudo ok Então agora por isso que a gente tá caminhando desde lá de trás Tá vendo lá atrás Onde a gente teve que deixar o carro Porque aqui Então só pode vir pra fazer o registro Fronteiriço aqui Vamos estar definitivamente em solo guianense Guiano Não sei como é que é É guianense eu acho né? É Enfim Então Na verdade a gente nem vai estar em solo guianense né? Porque O rio é que separa os dois né? Ah Não corto meu barato Vocês entenderam É Vamos estar mais perto do que longe então Mais perto daqui É Então Dá pra ver o rio que divide Que estamos chegando já naquela ponta ali ó E Vai ser bom pra gente E vai ser bom pra vocês também Porque A visão daqui fica melhor do que aquela Lá de trás Então Aí A divisa é essa Esse rio Essa ponte sobre o rio É o rio Takutu Takutu É assim Só É O rio Takutu Ele vai desaguar também Vai juntar com Uma bifurcação com Hidara e Coera E vai dar os dois no rio Branco Que é esse rio grande né? Que passa dentro da cidade Que é aquela ponte que você filmou Sim Aquela é a ponte do rio Branco Então esse rio que a gente está agora aqui São afluentes São afluentes Eles vão sair no rio Branco É isso aí E o rio Branco vai dar lá no Amazonas né? Show de bola então É Viu então estamos na divisa viu? É Takutu Confesso que agora deu certo Agora deu certo Que todo mundo fala inglês Desde criança É É A educação é tanto ali Que até as crianças falam inglês né? Bem direitinho Tu vê como é que pode né? E esse aí Então abriu Takutu E olha lá atrás Que é a cadeia de montanhas Takutu agora Não foi boa essa É muito fanfarão esse louco E ali atrás está a cadeia de montanhas que eu falei Foi boa a piada né? Olha só Que incrível esse céu Hoje está Um espetáculo Céu de boa Aviador Olha para quem Para quem de repente duvidar que a gente estava mesmo na Guiana Então vocês tem duas opções Uma é a única placa que eu encontrei falando da Guiana É essa aqui Que é bem apagada por sinal E outra é vocês virem ver e conferir pessoalmente Vê se é verdade ou não Que é aqui mesmo Então aqui está escrito ó Turista Guianense Respeite a mão direita Copiou Farinha? Esse é um cachorro Que é internacional já Estava lá agora Na inglês Agora voltou aqui para o Brasil Já voltou há quando em inglês já? Sim, sim, sim Já estava falando em inglês Se eu falei com ele em português ele não entendeu Só não estou doente O que tu está fazendo aí embaixo? Não cara Os caras não tem base não Só dando ordem Não vai mestre Arruma para nós lá Você veio aqui Quer comer carninha Quer fazer gracinha Tem que fazer um serviço para nós Tem que terminar a obra Então termina para nós aí Falou? Vamos indo aí Tá bom? Beleza Obrigado Eu mereço uma coisa dessa? Me levou lá passear Mas agora me botou trabalhar aí ó Vou ter que instalar essa bomba aí para o homem Para dar pressão no chuveiro Para o homem ficar com banho de patrão aí Então não tem jeito Vamos entrar lá Isso que vocês não viram a função Para subir em cima dessa casa aqui Não tem escada aí ó Tá maluco o Murat Mas vamos lá Nós somos pau para toda a obra Então vamos instalar um pressurizador para o chefe aí Música Então aí vamos de volta para casa Esse que me trouxe é o Volter Gorges Quem conhece o Gorges aí de Boa Vista, Roraima E agora estamos de volta com a nossa companheira Devidamente consertada e pronta para mais aventuras Estamos passeando pelas ruas De Boa Vista eu e o Volter Gorges Na verdade vamos passar na casa dele Para buscar a esposa dele A Arielle E aí vamos lá para o Grutus fazer um churrasco Bom dia, boa tarde ou boa noite Que vinhagem é o Alfredo Esse é o abastecimento ou o oferecimento do Borges? Do grupo do Apoia-se e tal Então está aqui a baita máquina Que foi a nossa condutora para ir buscar a Big Pop E agora vamos mostrar para dar inveja para vocês O que a gente está fazendo Apresentar também o pessoal Esse aqui é a Arielle Vocês sabem que eu tenho problema de lembrar o nome de todo mundo Então eu vou deixar que ele se apresente para mim não soltar nenhum balão Esse aqui todo mundo já conhece Marlon Aí o Marlon Aquele lá Aqui é o Borges Eu não sou gaúcho não Mas estou fazendo um churrasco de futebol aqui hoje Você está fazendo um churrasco de futebol É ele que está fazendo um churrasco de futebol É ele que está fazendo um churrasco Ele está fazendo um churrasco Caramba Vocês não estão entendendo nada Mas vocês só vão entender isso aqui O dia que vocês forem para a estrada também Vem aqui no extremo norte É diferente Aqui é a churrasco de galdério A churrasco de macho Então está aqui Estamos passando Derrei Que nem de Zumurata Estamos tirando a barriga da miséria Engordando os quilos que nós perdemos lá na 319